Há momentos que eu me pego pensando Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta a minha vida, como é que eu pude te querer ver Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz no misto paz, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e frase Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz no misto paz, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e frase É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e frase